Música 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 Ae! Música Cadê vocês? Música Música Saudade! Que coisa boa! Coisa boa! Vai lá pra dentro! Tudo bom? Oi, mãe! Oi, filha! Saudades! Não acredito! Minha colunista favorita! Deixa eu olhar bem pra você! Nossa, era uma menina! Agora já é uma mulher casada! Oi, Léo! Você tá bom, querido? Eu não sou mais colunista, eu sou monitora! Ai, mas ela é muito chique! Minha titia, Linha! Meu Deus do céu! Mas eu rezo, mas a sobração me aparece! Você tava saudade de mim, tá? Tava tudo tão calmo que você chegou! Olha como você perturbar, Jasmine! Não, tô perturbando não! Oi, filhão, que saudade! Coisa gostosa! Tem você aqui! Vamos lá ver os meninos lá dentro! Atenção, minutinho, por favor, gente! Por favor, atenção! Eu vou fazer um discurso! Sejam todos bem-vindos aqui no Rancho Samarongo! Muito bom! Aqui se aprende a conviver, a viver, a crescer, a trabalhar com alegria e solidariedade! E pra ajudar vocês no que for preciso, nós temos os monitores! Léo, Tainá, Bocotó e Joana! Depois nós temos os professores Israel e a Luana! Oi, gente! Além de Hugo, que vocês já conhecem, que é o coordenador e é um tremendo cabeçador! Ah, eu ia me esquecendo, pelo amor de Deus, senhor Presidente! Era uma pessoa importantíssima! O nosso cozinheiro francês! Monsieur Napoleon! Pra vocês, Leon! Galilão! Bom, ganha estrelas quem se destaca pela participação! Perde estrelas quem quebra alguma regra! Não arrumar a própria cama, perde estrelas! Fabinho se arruma a minha, tá? Ah, ah, ah! E os monitores estão aí pra cuidar disso, né? Outra coisa! Perde estrelas quem for pego namorando nas cabanas ou no mato! Namoro só com todo mundo olhando! Bom, pros que não conhecem ainda a colônia de férias, vamos dar um passeio! Vamos, gente, comigo? Por aqui, todo mundo! É, cara! Tô pegando a mochila aqui no chão, hein? Bom, há alto-falantes por quase toda a colônia que vão explicar pra vocês as atividades do dia. É uma rádio fantástica, da qual eu sou a locutora oficial. Se alguém quiser bolar um programa pra rádio, é só falar com o seu monitor pra falar comigo. Infelizmente não dá estrelas, mas vai ter meu apoio e minha simpatia! Não é bom? A regra principal. Ninguém pode entrar na casa de Dóris, a dona da colônia. Se entrar, perde três estrelas e vai conhecer a ira de Dóris!